Quero esquecer meu mundo E fazer parte do seu Perder a inocência E me sentir alguém Nos braços tensos Juntos construir Uma nova vida Pra que eu vou Ter você como abrigo E acreditar Que a tempestade passou Que a tempestade passou Que a tempestade passou Que a tempestade passou Quero o seu nome No meu livro Fazer poesias de amor E eu vivo E eu vivo pra isso Deixem as Explicações Perderem o medo Do que Aqui estou Você 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 não se entregou Você não se entregou Você não se entregou Você não se entregou Para o 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 Obrigado.